E Matheus, boa noite Cassiano e colegas do canal Super Educado, Matheus, boa noite. Mestre, sobre o Iguatemi e projeto Casa Figueira, o que acha do cenário de shoppings no Brasil? Tenho visto que alguns estão indo bastante para o lado de incorporação, abraço. Então, ali no Iguatemi não é bem incorporação, né? O Iguatemi, ele vai, na verdade, vender aqueles, a ideia, pelo menos, colocada por eles, é justamente de vender os terrenos ali que vão ser construídos em volta e que não fazem parte do shopping da operação para outras operações de construção civil, Cirela e por aí vai, justamente para que tenha ambiente de construção em volta disso. O que me parece, no caso, não sei dizer em outros casos, mas no caso do Iguatemi especificamente, me parece o quê? Ou seja, eles já têm shoppings muito bem posicionados em várias localidades, certo? Você conseguir levantar um outro Iguatemi do nada, numa posição muito interessante, é o tipo de coisa que exige ali um gasto cavalar, porque você comprar, por exemplo, um terreno ali no... Você comprar o terreno ou uma posição no lugar ali onde está o JK Iguatemi, não é um negócio, é um negócio que vai custar um rio, rios de dinheiro, certo? O Iguatemi, por definição, trabalha com faixa de renda mais alta, então o posicionamento para ser favorável geograficamente teria que ser em um lugar de alta renda. Então, se você tem níveis de preços de terrenos e de fazer um greenfield do zero, de começar um shopping do zero em uma área que para você sente interessante, que é absurdamente proibitivo, quanto mais caro é o terreno numa região estilo fariarismo ou qualquer coisa do gênero, mais você começa a parar para avaliar a possibilidade de fazer um projeto faraônico que deixa de ser tão absurdo, certo? Em um cenário onde os terrenos não estivessem com o nível de preço que tem hoje para atingir o público que tem o Iguatemi, por exemplo, imagina tentar levantar um shopping ali na região da Oscar Freire, ia ser ridiculamente absurdo de cara, certo? Quando você tem esse curso de oportunidade, ou eu levanto um shopping do zero num lugar de alta renda, que claramente vai me custar rios de dinheiro, ou eu crio o meu bairro, projeto aquilo ali, eu crio uma atração central, certo? Um Iguatemi grande. Aqui em Iguatemi grande, agora eu tenho terrenos em volta de moda, poder justamente fazer parcerias ali com grandes operações, que vão ter o meu shopping como chamariz, e que tem também interesse em poder construir, pegando o terreno mais barato em outra região e construir imóvel de luxo e por aí vai. Eu não vejo por que não fazer, certo? Então, na minha cabeça, o que vem? Vem assim, dado que construir mais um Greyfield, um shopping do zero, em um lugar que tenha o meu público-alvo, que é um público de alta renda, seria ridiculamente muito caro, quanto mais caro é, mais a ideia de montar um bairro em volta do meu shopping passa a ser interessante. Especialmente porque, se eu faço aquele projeto todo de compra de terrenos ali em volta, eu consigo pensar, inclusive, em expansão do shopping, ter uma coisa com mais do que só o shopping, ter uma coisa mais próxima do Iguatemi e Alphaville, certo? Onde tem bastante serviço ali em volta também, restaurante, bar e por aí vai. E isso daí, como um todo, como um conjunto, acaba me dando um clima de lifestyle, não só shopping, mas estilo de vida muito maior, que é muito mais casado com um shopping voltado ao terreno, que é justamente o caso do Iguatemi. Então, acho que esse é o movimento do projeto Casa Figueira. Não acho que é o movimento de querer ir na direção de incorporação, acho que é o movimento de... O meu custo de oportunidade de construir, de comprar um terreno, levantar um shopping no zero no meio da cidade é violento, de modo que não me parece proibitivo expandir violentamente, levando mais tempo uma área que eu já tenho um shopping e que tem muito espaço ali para desenvolvimento, podendo criar todo um ambiente em volta daquilo, justamente o bairro ali de alta renda e blá blá blá, não sei o quê, certo? A própria prova CEO do Iguatemi, a Cris, fala de morar lá, é blá blá blá, que parece que vai ficar um projeto super legal, etc. Com relação ao que eu vejo do cenário de shopping no Brasil, acho que o shopping, em geral, é uma coisa bem diferente do padrão ali do Iguatemi, certo? Acho que o que a gente tem mais próximo ali do Iguatemi é a Multiplan, que tem alguns shoppings ali que chegam a um nível mais, não casado, mas próximo. A gente tem ali na Multiplan, o Shopping Anália Franco, morava um tempo na frente do Shopping Anália Franco. É um shopping mais assim, não é igual a Iguatemi, mas é mais elevada a renda do que os shoppings que a gente tinha ali em BR Malls, que agora é Aliança Sonai, que agora é Alço, curso da Aliança Sonai também, que era consideramente mais baixa renda. Então, o mais competitivo que você tem é isso, mas ainda assim é muito distoante a forma de fazer negócio no Iguatemi com a forma de fazer negócio numa Multiplan. Então, assim, não acho que quando a gente fala do Iguatemi, a gente está falando do cenário de shoppings em geral. Mas quando eu vejo o Iguatemi, o cenário ali se mostra pela própria operação. Quando você pega a operação que está analisada no canal, quando você vê eu falando da operação de shopping separada, a gente tem a operação de varejo com o iRetail e o Iguatemi 365, e aí você tem a parte de shopping separada. Quando você vê a parte de shopping separada, a margem está batendo em quase 90% de EBITDA, certo? Então, assim, margem de 90%, então não precisa dizer como é que está o cenário de shopping, certo? A margem de 90% fala por si só como é que está o cenário de shopping. Então, assim, evolução contínua de vendas, crescimento de same area sales, same rent, same area rent, same store sales, same store rent. Então, crescimento de vendas em as mesmas áreas, aluguéis em as mesmas áreas, vendas em as mesmas lojas, aluguéis em as mesmas lojas, evoluindo consistentemente, a inadimplência negativa ali, ou seja, recuperando o que ficou atrasado lá de trás, está, assim, ridiculamente muito positivo, certo? Se não tivesse ali a expansão para o Iguatemi 365 e para o iRetail, que eu acho que são expansões importantes, criam ali um ecossistema que mais para frente vai ser rentável, se não tivesse aquilo ali, a gente estaria vendo a operação como um todo consolidado ali, tirando a parte do investimento da infracommerce e swap, a gente estaria vendo a operação como um todo com margem próxima de 90%, que é margem de tráfego de drogas, então, brincando, né? Mas, assim, é uma margem ridícula, é margem de crime, certo? Então, é absurdo, assim, é muito, muito, muito forte. Eu não sei qual é a outra operação que tem margem de 90%, certo? Então, muito, muito, muito tranquilo, a operação vai muito bem, certo? Espero ter sido claro.